...esperanceiras, entre outras. Comandado pelo Tenente Coronel Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior, nesta cerimônia representando... Bom, alguém soltou uma bomba e uma pessoa acabou se assustando ali. Infelizmente, um incidente, alguém soltou uma bomba e tem uma criança ali, parece que foi atingida. Uma criança, parece que ter sido atingida. Na verdade, a criança passou mal, né? Pelo que a gente está vendo aqui, ela está bem. Mas uma pessoa ali acabou caindo de susto. Lamentável essa situação. O pessoal aí com susto, a bomba foi ali muito próxima às pessoas. O pessoal aí com susto, a bomba foi ali muito próxima às pessoas. Os profissionais da Prefeitura e também o médico do SAMU, nesse momento, estão prestando o bebido atendimento. Riquelme! Riquelme! Olha, vamos ver, acabou havendo aí, infelizmente. Acabou, pelo que nós entendemos aqui do pessoal, parece que acabou pegando mesmo, né? No rapaz, e fazia parte, pelo que nós soubemos aí, fazia parte da própria apresentação, né? Liberar uma área dessa aí, uma área vazia, chegaram no meio do povo. Olha onde ficou a porra ali, no pé do menino ali, ó. O menino saiu com a branca, no pé, para o susto. Olha aqui, o senhor também foi atingido? Fui atingido, ainda minha gravada ainda, um cara aí, aquele cara ali me gravou ainda, para que eu me puxasse o pé do braço, eu coloquei o filho pequeno aqui, ó. Vem me agredir com o meu filho pequeno. Olha, acabou, infelizmente, o pessoal jogando no local que não era para jogar. Tinha criança... ...e jogar uma bomba dessa aí, chegaram no pé das crianças e jogaram uma bomba, e acharam bonito isso, a volta de respeito saía, rapaz. Pegou no pé desse senhor, e pelo visto ali, estourou o sapato dele. A mulher também cortou o dedo, foi correndo para lá, a criança cortou a cabeça e foi para lá também. Foi uma granada aqui. Mas chegou a vir para a parte aqui do povo? A mulher estava aqui, ela estava aqui, pegou nela aqui, ó. A menina que saiu chorando, foi pelo susto ou ela se feriu? O pai pegou, botou no braço e saiu correndo. Olha aí, que situação, né, o senhor sendo atendido, a equipe do SAMU atendendo todo o pessoal, mas o pessoal não esperava isso aí, né, porque acabaram jogando. Poderia ser uma criança ou se não, uma pessoa idosa. Você estava aqui perto na área? Eu estava aqui, eu estava do outro lado, mas eu vi quando ele foi atingido. O senhor viu na hora? Vi. Ela também deu um susto, meu menino tomou até um susto também, saiu correndo. Olha, está aí, né, o pessoal do SAMU chegando agora. O pessoal está chamando aí o desfile. O ideal seria mesmo que desse por um momento uma paradinha no desfile, mas infelizmente, esse incidente. As pessoas estão sendo atendidas, mas pelo que nós vimos, além deste senhor que está aqui, feriu o pé dele. O SAMU já está aqui. E o pessoal sendo encaminhado aí pelo SAMU. Uma criança saiu daqui, a verdade é que o pessoal deveria ter isolado ali a área, como o pessoal está falando, ter solicitado que as pessoas saíssem. Ou, provavelmente, o pessoal programou jogar em um local e acabou jogando no local errado, porque tinha espaço muito grande no meio. Tem um espaço muito grande ali na pista. Mas vamos torcer para que tudo acabe bem. Olha aí, o senhor sendo encaminhado ali pelo SAMU. E além do susto que muita gente que não estava esperando a bomba, mas infelizmente, pelo que nós soubemos, uma pessoa ferida foi atingida no sapato até, chegou, imagine, né? Chegou a ferir ali o sapato da pessoa. Infelizmente, uma criança também, pelo que nós soubemos. teve uma outra situação também? Cadê? Olha aí. Mas, gente, pelo que vocês viram, isso aqui foi o que estourou. Mas atingiu o quê? Uma criança além desse? Atingiu duas pessoas, dois adultos e uma criança. Dois adultos e uma criança. E uma criança, é. A SAMU está dando socorro aí agora. Mas como é? Pelo que vocês viram, pelo que vocês viram, o pessoal, o pessoal jogou, queria jogar em um lugar e caiu em outro? É, jogaram e caíam aqui próximo o pessoal aqui. E aí, quando estourou, machucou o povo. Pelo visto, era para jogar lá no meio, né? Aqui é descida. Então, é claro que ia cair. Então, não tem como culpar o outro, né? Porque se é um local de descida. Então, se a pessoa está dizendo que jogou de má fé, a pessoa está sendo hipócrita. Porque não tem como jogar um negócio lá e dizer que jogou aqui. Se desceu, aqui é descida. Então, se as pessoas estão dizendo que jogou de má fé, a pessoa não tem caráter. Bom, está aí o povo. Infelizmente, esse incidente aqui no desfile, 7 de setembro, em Santo Antônio de Jesus.